Eu atendo muitos pacientes com Alzheimer e meu trabalho tem muito foco na família, na prevenção do Alzheimer também, nos filhos, nos netos, e isso começa cedo na vida. Porque quando uma pessoa tem Alzheimer, pode saber que esse processo de deposição de amiloide, de deposição de emaranhados de proteína tal no cérebro, que destroem os neurônios, as conexões entre os neurônios, começou 30, 40 anos antes daqueles sintomas de esquecimento, de irritabilidade, de agressividade, de problemas de memória, de concentração. Então, o trabalho com a família é fundamental. Existem causas genéticas para o Alzheimer, por exemplo, existe uma mutação do gene ApoE, então quando a pessoa é homozigota para ApoE4, ela recebeu o gene ApoE4 de pai e mãe, isso aumenta, por exemplo, o risco de Alzheimer tardio. Mas existem as pessoas também que desenvolvem Alzheimer precocemente, antes dos 65 anos. E por que os remédios não funcionam? Justamente porque os remédios acabam atuando em um apenas dos mecanismos do Alzheimer, da degeneração do cérebro. Então existem, por exemplo, mecanismos e medicamentos que tentam atuar no mecanismo de deposição de beta-amiloide no cérebro. Só que já foram identificados mais de 36 mecanismos diferentes por Alzheimer, como a neuroinflamação, como a deficiência de nutrientes, como a vitamina C, de zinco, deficiência de antioxidantes, como a disfunção mitocondrial. Então os pesquisadores hoje tentam atuar em todos esses mecanismos, potencializando mecanismos de prevenção. Não só para diminuição da deposição de beta-amiloide, de amaranhados de proteína tal, mas também para redução da neuroinflamação, para correção de problemas metabólicos, para correção de carências nutricionais, melhoria da vascularização, da chegada de oxigênio e de nutrientes no cérebro. E aí isso a gente faz com redução de colesterol plasmático, com redução de glicemia, com redução de triglicerídeos, com aumento de atividade física, com o uso de suplementos que melhoram essa chegada de nutrientes, com o uso de nutrientes também que sejam anti-inflamatórios. A dieta anti-inflamatória é fundamental. Então aquela dieta cheia de pão, de açúcar, de álcool, ela realmente não é a mais adequada para o cérebro. E lembrando que a prevenção começa cedo, começa hoje, não começa quando nós já estamos doentes, quando nós já temos um diagnóstico, é fundamental então a gente tratar a família toda. Hoje existem testes genéticos que nos ajudam a entender quais são os fatores de risco principais, não só relacionados a APOE4, mas a outros genes. E existem também esses exames genéticos que vão nos ajudar a entender como que é o metabolismo de nutrientes, se a pessoa tende a ter um estresse oxidativo aumentado, se ela tende a ter uma inflamação maior, se ela tem uma dificuldade de destoxificação, se ela tem uma tendência à glicação. Então para cada uma dessas características existe um conjunto de estratégias ideal. Nunca vai existir uma dieta ou um programa de suplementação que funcione igualmente para todo mundo, porque as nossas características genéticas, metabólicas, bioquímicas são distintas. Então marque uma consulta para conversarmos sobre um teste genético mais amplo que avalie mais de mil genes, mais de quatro mil variações, mais de quatro mil polimorfismos e para que possamos começar então um tratamento preventivo para a família toda. E aí Obrigado.